Mulher adota criança e descobre que era seu filho biológico que estava perdido. Poucos dias após acolher Tomás, Gabriela ouviu o garoto cantar uma canção de Ninar que era a mesma cantada por seu filho biológico. Gabriela Soares viveu um verdadeiro pesadelo. Seu filho Bernardo desapareceu misteriosamente aos três anos, sem deixar pistas. Meses de busca desesperada e incessante não trouxeram respostas, mas, mesmo quando a esperança parecia desaparecer, Gabriela nunca deixou de acreditar que seu filho ainda estava vivo. Com o passar do tempo, a dura realidade se impôs. Até o marido de Gabriela, pai de Bernardo, começou a aceitar que talvez nunca mais encontrassem um menino. Determinada a transformar sua dor em ação, Gabriela passou a trabalhar com associações que ajudavam crianças em situação de vulnerabilidade. Em 2021, em uma dessas associações, Gabriela conheceu Tomás, um garoto de 13 anos, introspectivo e reservado. Sentindo uma conexão inexplicável, ela se aproximou dele e decidiu adótá-lo. O destino, porém, guardava uma surpresa. Poucos dias após acolher Tomás, Gabriela ouviu o garoto cantar uma canção de Ninar. Para sua surpresa e emoção, era a mesma canção que ela havia inventado para Bernardo. Convencida de que Tomás poderia ser seu filho desaparecido, Gabriela submeteu-se a um teste de DNA. Os resultados confirmaram, Tomás era, de fato, Bernardo. A confirmação trouxe alívio, mas também deu início a uma investigação policial. Após interrogatórios, a polícia identificou a pessoa que sequestrou Bernardo, mantendo-o sob custódia ilegalmente por uma década. A responsável foi presa, encerrando assim um capítulo doloroso e iniciando um novo começo para Gabriela e seu filho.